A pior coisa agora que eu me deparei foi com a mentira que os advogados da Igreja Universal colocaram no processo contra mim. Opa, opa, olha só quem tá sendo patrocinado de novo, e dessa vez pelo Dark Chess. E se você é um cara que tá guardando o xadrez 2 ou nerfarem a rainha, dê glória aos deuses porque esse dia chegou. Dark Chess é um jogo de xadrez, só que com vários modos de jogo diferentes. Solo contra máquina pra você sapecar inteligência artificial, PVP pra você sapecar os seus amigos, torneio pra você sapecar quem tiver no seu caminho e o modo campanha. Sim, um xadrez com modo campanha. E se você se acha o fodão do xadrez, eu quero ver você tentar jogar vendado, já que é essa a experiência do diferencial do jogo em si. Um jogo em que você não sabe onde tá as peças dos inimigos e nem sabe quais são, como se literalmente você estivesse jogando xadrez vendado. O jogo possui gráficos leves puxado por cartunesco pra poder rodar na sua batata gamer, tablet ou celular. Ele também tá disponível na Steam pra você poder baixar e se divertir com seus amigos. E pessoal da Troll Games, muito obrigado pelo patrocínio. Vamos pro vídeo. Contexto rápido. Imagina você ficar seis anos dentro de uma igreja doando literalmente tudo que você tem. Lembrando que doação é diferente do dízimo, pelo menos dentro da Universal. Você faz tanta doação por medo do poder divino que a quantia somada disso tudo chega na casa dos dois milhões de reais. Você perde o medo de Deus, já que o máximo que vai te acontecer é você desenvolver algum tipo de câncer e acabar conhecendo o seu criador um pouco mais cedo. Você tenta pegar o seu dinheiro de volta e a igreja olha pra você e fala Hum, eu não vou devolver nada não, você doou porque você quis. É exatamente isso que tá acontecendo com André Surati. Ela é uma loira aleatória que ficou famosa por ter namorado o Cristiano Ronaldo, ter sido paniquete e já ter participado da fazenda. E mais um monte de coisa inútil que não vale ser comentada aqui. Mas a informação importante que a gente precisa saber pra poder começar o vídeo é que depois disso tudo ela se converteu e começou a frequentar a igreja evangélica. Mais precisamente a Igreja Universal. Um tempo depois ela saiu dessa igreja e algumas polêmicas começaram a vir à tona. Como vocês sabem, eu coloquei a Igreja Universal na Justiça pra tentar reaver as doações de quase dois milhões de reais que eu fiz pra igreja. Não são dízimos, porque os dízimos eu não conseguiria reaver até porque eu coloquei dentro do envelope dinheiro. Então não é dízimo e eu não sou contra o dízimo. Infelizmente a Igreja Universal tem uma heresia que se chama Fogueira Santa, que não está na Bíblia, tá? E a cada seis meses eles pedem o teu tudo, né? O teu melhor patrimônio. É bizarro que de seis em seis meses eles pedem literalmente o seu maior patrimônio. E isso é muito mais profundo do que você pode imaginar. Entrando no site da Universal, existem vários artigos sobre essa tal Fogueira Santa. Lá é dito que a igreja recebe muitas perguntas. É errado ter poupança? Não abrir uma, porque vai chegar a Fogueira Santa e eu vou ter que fechá-la pra dar tudo. Queria comprar um carro, mas vai chegar a Fogueira e eu vou ter que vendê-lo pra dar tudo. Então, pra que comprar? Como vou comprar minha casa se não consigo juntar o valor pra dar entrada? Eu junto algum dinheiro e aí vem a Fogueira Santa e eu tenho que dar tudo. E o mais surreal é a resposta que a igreja dá pra essas perguntas. É impressão minha ou você também percebe que essas pessoas estão vendo a Fogueira Santa como um peso e não como uma oportunidade para alcançarem os seus sonhos? De qualquer forma, creio que tudo se resume na pergunta mais frequente. Se eu der tudo como o pastor fala, como poderei ter alguma coisa algum dia? Vamos continuar. Minha conclusão pessoal é a seguinte, alguém que dá tudo o que tem a cada campanha realmente não vai conseguir ter nada nunca. Posso quase ouvi-lo questionando. Mas então, o pastor está errado em pedir tudo? Aqui vai outra conclusão pessoal. Não, o pastor não está errado. Mas quem pensa que deve dar tudo a cada seis meses é quem tem visto a Fogueira Santa de forma equivocada. A grande questão aqui é saber o que é esse tudo. Eu estou sentindo pinceladas de manipulação. Ela disse que quem dá tudo a cada seis meses na Fogueira Santa pensa de forma equivocada. Mas ela ao mesmo tempo fala que o pastor não está errado em falar que você tem que dar tudo pra igreja. Mas tudo bem, vamos continuar. Esse texto tá meio confuso. O tudo que a campanha se refere não é o tudo que você tem na vida. Seu salário, sua caderneta de poupança, seu carro, sua casa, suas roupas e mais todas as coisas de valor que você possa ter. O que você deve dar é tudo que Deus pede e não tudo que você tem, nem tudo que você acha que deve dar. Em resumo, você vai oferecer aquilo que Deus fala pra você dar. E aqui voltamos pra Andrê Surat. De acordo com ela, alguns pastores metiam o louco pra cima dela falando pra ela doar tudo que ela tinha. Já que nessa época, ela tinha muito dinheiro. E ela, com medo do castigo divino, foi cedendo seus bens ao longo dos anos. E eu nem preciso dizer o quão filho da mãe o pastor tem que ser pra fazer isso. Em lugares como a Universal, existem muitos relatos de manipulações de fiéis. E eu nem preciso citar o tanto de problema judicial que essa igreja já se meteu. Muitas pessoas que frequentaram essa igreja dizem que eram coagidas a sempre estarem doando muito mais do que apenas o dízimo. E por conta disso, Andrê Surat decidiu chutar o pau da barraca e meter o louco pra cima do Edir Macedo. E eu vivi seis anos dentro dessa instituição com medo de Deus, com medo do diabo. Então, eles se aproximaram de mim, conheciam a minha família, ganharam minha confiança. Me usaram muito porque venderam muitos livros nas minhas costas. E eu fiquei muitos anos calada, porque eu não queria falar nada do que acontecia internamente, apesar de saber muita coisa e não concordar. Até que chegou um momento onde eles tiraram todo o meu patrimônio e faltou só a minha casa. E aí eu me vi realmente numa situação financeira muito desagradável, coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. E aí vocês sabem, né, porque isso se tornou público. Eu pedi pra eles me devolverem pelo menos uma parte do valor que eu havia doado, porque foi mais de dois milhões que eu consigo provar. Porque tem coisas que eu não consigo provar, por exemplo, as minhas bolsas da Chanel que eu doei. Todo mundo sabe, até porque foi feito rifas dentro da igreja com a minha bolsa. E cada uma, eu doei quatro, cada uma custava em torno de 23 mil, 27 mil reais cada. Então a Igreja Universal ganhou muito dinheiro comigo. E isso eu não consigo reaver, as bolsas eu não consigo reaver, as minhas joias que eu coloquei no altar eu não consigo reaver. Então assim, o que eu consigo provar são quase dois milhões de reais, né, que foi a Porte Cayenne, a Land Rover, entre outros bens. Que não são dízimos, fique bem claro. É a fogueira santa, tá, que eu sou totalmente contra essa heresia. Toda polêmica de igreja me faz pensar muito que deve rolar muito mais coisa lá dentro que a gente nem imagina. E é triste ver alguém que teve que perder tudo dentro da igreja pra poder acordar e ver que tava sendo vítima de um possível golpe de uma manipulação. A manipulação da fé é a mais poderosa que existe. Esses dias eu vi um vídeo no canal de Sarginho em que um pastor pegou a esposa de um dos fiéis da igreja com a desculpa de que tava fazendo isso em nome de Deus. Agora se pra muitos religiosos isso é normal, quem sou eu pra dizer o contrário? Que eles tiram os bens das pessoas em troca do Espírito Santo, em troca de um casamento, em troca de saúde, em troca de prosperidade, tá? E a gente não pode comprar Deus, só que eu era burra. Por quê? Porque eu não conhecia outras igrejas, né, a minha família pertence a essa instituição durante muitos anos, né, infelizmente são escravos dela. Uma coisa que eu achei interessante foi ela dizer que eles tiram algo das pessoas em troca de outras coisas, mas uma delas que me deixou com uma pulga atrás da orelha foi o casamento e a saúde. Eu nem vou gastar argumento dizendo o motivo do porquê casamento arranjado é errado, além de, se eu não me engano, ser proibido, mas prometer saúde é um pouquinho mais delicado do que parece. Primeiro que quem tá indo na igreja buscar esse tipo de coisa tá num nível de desespero tão grande que a única coisa que restou foi ela apelar pro divino. Segundo que pelo desespero a pessoa tá muito mais propensa a acreditar em qualquer coisa que for dita pra ela. Eu sei que existem casos de pessoas que estavam doentes e misteriosamente foram curados como uma espécie de milagre, mas são casos isolados. Quantas pessoas tiveram que morrer todos os dias pra que meia dúzia de casos assim surjam por aí? E a desculpa por parte da igreja fica naquela de que, se você não ficou melhor, a sua fé é fraca e você não crê o suficiente. Muitas coisas aconteceram, tá? Que não preciso colocar aqui. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu estou indignada, tá? Porque assim, eu coloquei eles na justiça pra reaver as doações, porque eu fui sim enganada todos esses anos. Hoje eu entendo que eles na verdade são uma vergonha pros evangélicos, porque eles estão denegrindo as outras igrejas. Porque hoje os pastores têm até dificuldade de pedir o dízimo por causa do que essa instituição faz. Porque eles tomam todo o dinheiro da pessoa, então os pastores têm fama de ladrão por causa dessa instituição. Então as outras denominações que são sérias, que são de Deus, acabam até sofrendo por causa de uma única denominação que realmente tira as lãs das ovelhas, né? E com Deus não existe isso, não precisa dar nada pra Deus, tudo já pertence a Deus. Não precisa trocar bênção por nada. Hoje eu tenho um marido de Deus, de outra denominação, e eu não precisei comprar, eu não precisei fazer voto, não precisei fazer nada. Simplesmente Deus me honrou porque ele conhece o meu coração. Eu tenho um filho e eu não precisei comprar o meu filho. Apesar de eu não acompanhar muito a Andressa, ela também fez outra observação muito importante. Por conta das atitudes que o pessoal do Universal teve, um estereótipo foi criado que os pastores são bandidos ou coisa parecida. Isso me lembra muito o caso de duas pessoas aqui na comunidade, que acabaram deixando uma leve marca de que criadores de conteúdo de opinião tenham um gosto por adultos rebaixados. Em outras palavras, isso mancha a imagem de quem não tem nada a ver com isso. E esse vídeo é pra falar que eles são mentirosos. Por quê? Porque os advogados da igreja, em vez deles se defenderem no processo, né, porque eu estou processando eles, reavendo os meus dois milhões de volta, eles colocaram várias mentiras no processo. Várias mentiras, tá? Eu até anotei aqui pra falar sobre cada uma delas. Em vez deles se defenderem das barbáries que eles fazem, eles estão tentando me acusar de coisas que são mentiras. Olha só, eles estão dizendo que é como se eu estivesse ocultando meu patrimônio. Quem dera, né, eu tivesse patrimônio pra ocultar, porque a Universal levou tudo. A única coisa que sobrou foi a minha casa, que eu tenho em Porto Alegre, tá? Que por pouco eles não levaram, porque eles sabiam do meu sonho de ser missionária, tá? E eu já tava fazendo aulinha lá pra ser missionária, já tinha feito até os exames de sangue pra isso. E que se eu quisesse, eu não poderia estar com a casa no meu nome. E eles induzem a pessoa a dar tudo pra igreja e não pra família, tá? Porque se tu vai fazer a obra de Deus no altar, todo mundo sabe que o pastor e a esposa de pastor não podem ter nada no nome. E eles fazem você dar pra igreja, pra você não olhar pra trás. Isso aí tá me cheirando trambicagem, mas vindo de pastor e ainda mais do Universal, não me surpreende nem um pouco. Mas ela disse outra coisa também muito interessante, de que pastores não tem nada no nome deles e é tudo no nome da igreja. Talvez seja pelo fato de que igrejas não pagam impostos e não precisam prestar conta nem do dinheiro que sai e nem do dinheiro que entra. Então, olha o que eles falaram no processo. Eles me acusaram de ter um carro chamado Canri, tá? Esse carro Canri, eu tive ele há muitos anos atrás, tá? E faz assim, ó, foi pouco tempo. Até o meu amigo chamado Barbosa, que é um rapaz que eu sempre comprei os carros com ele. Antes da Igreja Universal, eu já conhecia ele. Foi na época ele que fez a negociação do carro pra mim. Segunda coisa, falaram que a casa da praia da minha mãe fui eu que comprei. Quem dera eu tivesse dinheiro hoje pra comprar uma casa pra minha mãe. Porque a casa que a minha mãe mora hoje é financiada e foi ela que comprou, tá? Foi ela que comprou pro salarinho dela, que ela ganha pouquinho. E outra, eu pedi que fosse segredo de justiça. Tu vê que eles são tão sujos que eu pedi segredo de justiça porque eu não queria que nada viesse a público, tá? Mas eles não quiseram, eles não quiseram o segredo de justiça, tá? Aí eles colocaram assim, ó, que eu tenho aplicações em outros bancos. Que eles olharam num, não sei como, né? Que eles entraram num extrato. E viram que tinha um depósito de um banco. Sabe que depósito é esse? Do YouTube. Do YouTube. Do YouTube. Pra vocês terem ideia, eles estão me acusando de ter conta de aplicações como se eu estivesse rendendo dinheiro. Tipo assim, como se eu tivesse aplicações financeiras em outros bancos, sendo que é o que eu ganho do YouTube. É muito bizarra a igreja, ao invés de se defender, ficar acusando o outro lado. Eu não entendo muito de direito. Porém, todavia, entretanto, existem muitas manobras que são utilizadas no mundo jurídico pra poder atrasar alguns processos. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Mesmo que a Universal seja condenada a pagar toda essa grana, muito provavelmente serão muitas parcelas de valores extremamente baixos. Que eu vi vocês colocando um pastor, que é advogado, pra servir de testemunha num processo de uma moça, de uma senhora, que tá tentando reaver as coisas de volta. Porque eles são espertos, gente. Porque tem a parte das testemunhas, tá? No processo. Eu coloco as minhas testemunhas e a igreja coloca as delas. Sabe o que eles fazem? Eles colocam advogados, que são pastores da igreja, pra falar com os juízes, pra enganar. E eu tenho como provar, porque eu tenho vídeo. Eu tenho acesso a esse processo dessa pessoa. Entende? Isso é um absurdo. Isso é mentira. E eu fico me admirando, porque eu conheço esse pastor, tá? Eu conheço esse pastor. Eu fico pensando assim, como é que o senhor concorda com isso? Como é que o senhor chega na frente do juiz e o senhor mente dizendo que o senhor não é pastor, que o senhor é advogado? Que engraçado. Esses dias me vieram perguntar o que eu achava de religião. Eu acho que a religião é uma arma extremamente poderosa. E como eu tinha dito, o problema não é a religião em si, e sim as pessoas que a usam. É como se esses pastores estivessem utilizando a religião como uma espécie de coleira. Pensando bem, acho que no fim, não mudou muito da época que tomaram Jerusalém. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri